Eu gosto de contar, agora tem que praticar. Porra, agora vai dar gameplay da hora, hein, viado, sem choro, hein. Puta merda, hein. Por favor, sem choro, hein. Sem choro agora, hein. Tem que ser do time do Didi, hein. Ah, tem que ser do time de algum amigo meu, pelo amor de Deus. Não quero menos um do Ryo, que eu não gosto. Eu, Gely, o Arturias. O Ryo saiu, cara, você não viu? Ah, é dois times só, mano. Dois de quatro. Ah, eu tô no outro time aqui, mano. Ah, demorou. Que sacanagem, velho. Ih, mas a gente tá jogando três, né. De novo, vai ficar na desvantagem, mas tudo bem. Ô, Ryo, você tá aí ou não tá, mano? Não tô entendendo. Hã? Vocês estão jogando com quatro, mano. Desmuta esse microfone aí, Ryo. Mas o Ryo tá aqui na nossa equipe, cara, que é a mesma coisa que nada, entendeu? Ah, tá. Entendi, mano. Troca a gente pro Ryo aí, Ryo. Deixa eu ficar no tipo de moleque aí. Olá. Deixa eu ficar no tipo de moleque aí, Ryo. Sai fora, vai. Você não tá falando nada mesmo. Deixa eu gravar vídeo da hora. Eu fico, Léo. Não, mano. Deixa o Ryo lá, cara. Não, não, não. Você tá aqui, porra. Ah, meu Deus. De repente, espancar os outros caras lá, mano. Porra. Ah, veio. Aí, ó. Agora eu tô com uma menos. Porra, tomar no cu, caralho. Animal, animal. Eu entrei pro time de vocês. Não entrei não, cara. A gente tá com três aqui, velho. O Ryo foi pra lá. Ai, então demorou então. Então partiu. Mas peraí, a gente tá... Ah, o Didi tá no outro time. A gente tá com uma menos, mano. Tá com quatro aqui. Tá com quatro. É, vocês são burros pra caralho. É, vocês são burros pra caralho. Burro pra caralho. Não sei quem é. São burro pra caralho. São burro pra caramba. Time, vamo lá. Bola rachada. Vamo lá, time aí. E agora? Nossa. Caramba, pariu. Pode saber a pista aqui como é que é. Nossa, vai nessa pista. É tudo nosso, galera. É tudo nosso. Morri, mas eu matei, galera. Pô, Ryo. Tá maluco, Ryo. Você é nosso espião infiltrado, é o Ryo. Caramba! Ô, Ryo, mate os cara aí, Ryo, porra. Puta que mata os cara aí. Mano, não dá pra ver qual que é o chão desse lugar. velho pois é nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara tem nada para explodir mano nada de ninguém não eu não tô vendo agora tem mais gente por aqui droga velho cara de alguém é mais confuso 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 bem quando eu te vou matando eu vou me preocupar com catar uma coisa vai ficar só vai com vai fazer contagem de mortes aqui por quê cara tá da hora matando aqui no buraco eu não enxergo velho aqui eu tô dando do nada acabou a estrada ah como assim ganhamos a primeira rodada hein a gente ganhou velho se preocupa em matar que eu me preocupo em pegar lá cara vai ficar bom legal morri bosta o amor meu filho nossa gente não sei eu sei eu sei eu sei o que eita nossa senhora jesus já explodiu de novo você sabe o que estão perguntando qual é a equipe do didi mas é a didi não é a nossa equipe é pode que é cara não não que não quer isso errou boa mulher ah é beleza não caralho tem uma batida ali eita porra não foi eu te matei não foi não sai daqui para mim tudo é importante vai ficar tudo nosso tudo nosso nosso a equipe laranja não é aqui ó assim eu tô levando tudo a gente que marcar o chão de azul quantos casos tem que marcar o chão de laranja a gente A gente pode pegar os itens pra tentar destruir eles, entendeu? Então quem... Ó. Ai, errei. É, só o míssil pra destruir os caras. Então quem tiver mais chão pintado na cor da sua equipe, vem. Valeu trouxa. Tá ganhando ali, por enquanto. Boa! A gente já pega o míssil, já pinta aqui. Vambora, vamos continuar. Ó, 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 ó. Pinta aqui. E é bom atirar o laranja, você viu? Porque o branco, ele é dos dois. O branco é de ninguém, né? Exatamente, o que não é de ninguém é de todo mundo, você viu? Não, não, se não é de ninguém, não é de ninguém, cara. Que nada a ver, ele é de mim. Pô, a gente é muito forte, mano. Os caras... Os caras são fraquinhos aí, né? A gente é muito bom. Ah, o cara ali. A gente é muito sensacional. A gente é maravilhoso demais. O cara, ó, aqui, ó, aqui, galera. Valeu, mané. A gente já substitui aqui tudo também. Vai, moleque, vai, moleque. Ah, agora eu já peguei a manhã da pista, que eles estão me matando mais. Boa! É uma pista quadrada? O cara se matou, mano. Você viu o hero? O hero? Eu vi isso. Eu errei. Eu só creio. Quase que eu matei o Jeff. Eu só creio. O cara passou direto. Vai, essa é minha. Essa é minha. Essa é minha. Tudo meu, tudo meu. Boa, ele veio. Boa! Muita ganância, muita ganância. Muita ganância. Muita ganância. Nossa, eu não peguei. Ai, meu Deus. Nossa, velho. A gente tá monopolicional. Que fodeu. Eu tava na velocidade muito alta. Meu freio não é a best não, cara. Nossa, velho. A gente ganhou demais, velho. Nossa, ele se espancou, mano. Espancamos. Mano, eu tô falando. O hero é o ruim do time, né? Meu Deus. O hero é o que afundou. Quando o hero... Quando o hero faz, a gente... Isso é realmente impressionante. Fiz duas vítimas. Caraca, todo mundo fez 83 blocos? Não, eu acho que essa aqui é... Deve ser o de um time, eu acho, mano. Ele não mostra individual. É a equipe, entendeu? É a equipe, não tem individual, entendeu? Quer jogar sozinho? Vou jogar gol. Porra, nega, é fominha pra caralho, né? Só ele, que é o melhor em tudo mesmo, né? Eu sou o melhor avaliado do mundo em querer ser melhor do mundo. Ah, você é o melhor do melhor do mundo em querer ser o melhor do mundo, cara. Eu? Dá pra pegar o boost aí de início, viu? Tá bom o quê? Prodada 2. Dá pra pegar o boost aí de início. Pô, vai dois retos, dois pra esquerda, mano. Eu vou reto então. Quem tá na beirada vai pra esquerda. Vou pra esquerda. O que foi esse que me fechou mesmo? Eu vou pegar o míssil aqui. Pô, o Jelly, né? Motorista de bug. Seu merda. Ah, fiz só porque eu jogo bem e você joga mal. Pô, mas você me fechou numa reta, cara. Como é que foi? Problema é seu lixo. O cara tá numa reta e fechou os amigos. Nunca vi isso. Ah, eu já vi já. É o Jelly. É, Hill, você pode tentar, mas você nunca será. Nunca será, meu amigo. Nunca será. What the fuck? Quase que eu caio. Bate no cara ali, Jelly. Sai. Ai, meu Deus, vou tomar. Sai. Quase que o cara tinha míssel. Opa, eu fiz uma coisa ali. Bonito ainda. Sai. Bora, galera. Bora, galera. Bora, tá acabando. Ah, droga, mano. Ai, Lipe, foi mal, mano. Fiz o cara pegar um míssel, velho. Que bosta. Caralho, bateu. Ele tá bonito agora, mano. Ah, a gente não precisa nem esforçar, mano. Ah, você não caiu? Caralho, que bosta. Ah, eu sou foda, né, gente? Ah, você é o cara. Nossa, ele é o cara, mano. Eu vou bater naquele cara ali. É o cara, né? Eu só fico fazendo aqui o trabalho de pintor de rodapé. Eu também. Falão de novo. Então. Tô pintando o rodapé aqui, cara. Ah, é da hora pintar, mas é da hora matando. Ô, Jelly. Sai. Não, é, mas... Então, mas... A gente tem que pintar o rodapé, né? Eu tô perseguindo o cara aqui, pintando. Tudo que ele pinta, eu pinto. Ô, que delícia, hein? Que perseguindo o pinto. Mataram na hora ali. Nossa, como eu não morri ali, mano? Achei que ia cair, velho. Alucinado. Ó, o cara se matou. Pô, os caras são muito ruins também. Muito ruim, mano. Muito ruim. Não tem nenhum... Não, cara, mas aqui defendendo é foda. Eu tava me matando pra caralho. Valeu, trouxa. Valeu, trouxa. Ai! Os caras pintando e a gente vai apagando. Boa, vindo. Boa, vindo. Pô, a gente tá humilhando, velho. Nem como. Olé! Alguém vai se matar, gente. Isso aqui. Ó. Ui, acho que alguém errou. Eu errou o míssil, hein? Nossa, cadê o ar? Pô, é tudo nosso, velho. Isso é ouro. Tudo nosso. Tudo nosso, velho. Nossa, depois. Nossa. Tira a ponte. Isso aqui, ó. Tiramos a ponte. Morreu, não. Valeu, Hiro. Tu é muito novo, moleque. Ah, Hiro, ele saiu? Nossa, o cara me deu. Ah, eu joguei o míssil no Hiro e no... Eu e no Contabilizor ali. Eu acho que ele errou na hora que tava trocando. É tudo nosso. Errou! É tudo nosso. É tudo no... Ah, meu Deus. Quase que eu caio aqui, velho. Ah, é tudo nosso aqui, ó. Pinta aqui também. Pinta aqui também, ó. Nossa, errei. Pelo amor de Deus, cara. Cadê esse modo novo? Oi, valeu, Hiro. Vai. Nossa, velho. Quase que eu caio, velho. É, cai, ai. Sai, Hiro. Sai, Hiro. Sai, Hiro. Sai, Hiro. Sai, Hiro. Obrigado aí pela consideração e resposta. O que você perguntou, cara? Só tem esse novo modo, cara. Só, só esse. Podia ter uns mais, né? Podia ter uns outrinhos, né? É, podia ter uns outros custa nada, né? Rockstar, né? A gente tava pagando uns caras pra criar umas paradas e tal. Ah, devagar não vai criando, né, mano? Pô, mas... Opa! Bem devagar. Acho que até... Bem devagarzinho. Bem devagar demais, né? Acho que deve ser um pouquinho menos devagar só. Fogo, bicho! O cara deve estar criando no GTA 100, né? Aê, mano. Nossa, bateu o cara, velho. Joguei o cara da abismo, mano. Jogo do vencedor. Acabou, então, né? Acabou, acabou, galera. Ganhando. Porra, essa foi rapidaça. Ah, nem deu um grande essa daqui, mano. FIRE! 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 FIRE!